O trânsito ficou complicado em Curitiba hoje de manhã. Trabalhadores, sindicalistas e integrantes do MST ocuparam as ruas. Fazendo muito barulho. A mobilização de ontem formando longa fila na rua Benjamin Constant. Invasão de reitoria é crime. Esse presidente da ONU deveria ter saído do Palácio do Planalto direto para a primeira delegacia. O bloco midiático brasileiro tem uma tradição de muito ataque e criminalização dos movimentos sociais. Se utiliza de uma dita liberdade de imprensa, que na nossa avaliação é uma liberdade de empresa, para que possam fazer a luta política em defesa dos seus interesses. O poder excessivo que a mídia, a grande mídia tem, e que os movimentos sociais não têm a mesma capacidade de gerar a sua própria comunicação. Meu nome é Urrituera, significa na nossa língua patiojã, significa alegre. Eu não me sinto representada pela TV hoje. A TV mostra algo sobre nós indígenas é quando tem conflito. Isso passa uma imagem feia, nossa, e não mostra a nossa realidade, que são as nossas tradições, as nossas culturas. Os meios de comunicação em geral retratam a mulher de forma muito discriminatória. Então, nossa luta aqui na Confecom é para trabalhar algumas propostas, para avançar nas questões do conteúdo, que visa trabalhar um pouco essa questão da imagem da mulher. Porque nem toda feiticeira é corpunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou marmacho que muito homem. Então, numa Conferência Nacional de Comunicação, é muito importante a gente dizer que, infelizmente, o negro não tem ainda o espaço que lhe é devido, lhe é justo dentro da televisão brasileira, dentro da rádio brasileira, dos meios de comunicação brasileiros. Por isso que eu sou membro dos membros fundadores do Música para Baixar, e a gente acredita bastante na democratização da música. A ONU vem para essa conferência com a reivindicação de debater, discutir, propor espaços de produção e de divulgação das nossas ideias, das nossas pautas, na mesma escala, na mesma possibilidade que esses grupos empresariais gozam no país. Então, penso que a partir do momento da democratização dos meios de comunicação, da criação de canais alternativos, canais comunitários, voltados para o próprio movimento social, nós podemos fazer a contraposição à grande mídia.